Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Capítulo 242 Felipe se recusa a acreditar que Rita morreu. Maggie e Guga pensam em uma forma de conseguir mais dinheiro para cuidar de Zezinho. Ligia e Felipe chegam ao evento organizado por Madureira para apoiar a busca por Rita. Maggie se assusta com a declaração de Beto sobre Guga. Marquinhos agride fake para defender Nanda. Ligia agradece Leila por ficar com Nina e Cida desconfia da irmã. Pugieri apresenta Rui a Marco como seu novo sócio.